E aí rapaziada, lembrando que soltamos o peixe lá na cabeceira e o peixe já tá chegando por aqui ó, já saiu a meia dúzia aí já periquito, saiu né, olha pra nós rapaz, não fica canhado, olha lá, não dá tempo de pescar, é o murnete só, olha o resto, olha aí você que tá doido, da onde que é mesmo periquito? Mão de chão, e o bambu tá como? Ah, tá moendo né? Então, tá conseguindo pescar com um murnetinho só? Só um só Olha que luxo Lembrando a todos aí, terça-feira hoje, dia 23 de maio Soltamos o peixe lá na cabeceira lá, gente O povo daqui tudo já pegando Tamanho de tilapa, hein? Acabou, hein? Hã? E vai pro seu Roberto de Acutinho, ó Vai pro seu Roberto de Acutinho, aí teve presente pra cá onde também Pegou mais de 20 quilos o homem, o homem é bom na pescaria, hein? Bom, ué? O pesqueiro ainda ajuda Não tem o que fazer Olha que lá, o tilapa Pesca na boquinha, gente É, bambu amarelo Um luxo Olha que espetáculo O tilapa O cedo tá doido É, bambu amarelo É, bambu amarelo Obrigado.